Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Opinião Regional está no ar através do canal 8.1 Digital e na NTV, você também que acompanha o nosso programa através do Facebook na página NTV Patos de Minas. Estamos também no nosso site e agora no aplicativo para toda região, para todo estado, para todo o Brasil e todo o planeta. Você acompanha o que acontece em Patos de Minas e toda a região. O Opinião Regional está no ar, contando sempre com a sua participação. Vamos colocar o telefone aí na tela. Esse é o nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta, fazer o seu questionamento e, claro, dar a sua opinião, trazendo assuntos importantes para a nossa sociedade. Assuntos polêmicos e a polêmica que ronda em nossa cidade o assunto e o comentário da semana é sobre a perca do mandato do vereador João Marra. E para falar sobre isso, ele mesmo está aqui sempre de peito aberto para responder a sua pergunta. Você de casa recebo mais uma vez aqui no programa, meu amigo, o vereador João Marra. Seja bem-vindo mais uma vez à Opinião Regional. David, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui mais uma vez, falar um pouco dessas decisões agora por últimos dias. Muito bem, vamos dar uma resumida para o pessoal de casa ficar por dentro, mas já é notícia, né, em Patos de Minas, nas redes sociais, na imprensa local e regional, que na última quarta-feira o Tribunal Regional Eleitoral decidiu por seis votos dos desembargadores a cassação do mandato do então vereador João Marra, que fez uma troca de partido. João Marra, então, que era, foi eleito, né, o vereador mais votado da história de Patos de Minas, com quase seis mil votos. Quantos votos exatamente, João, você recorda? Cinco mil novecentos noventa e dois. Quase seis mil votos pelo Partido Patriota. E na última eleição, o nobre vereador optou pela troca de partido, só que não estava na época da tal, então, janela permitida pela Justiça Eleitoral e se candidatou para deputado pelo Partido PROS. Aí veio a Justiça e decidiu caçar o seu mandato. Como é que você recebeu essa notícia, João? Então, David Bala, na verdade eu tenho aí uma perca de mandato, né, cassação se torna assim mais forte, vamos dizer assim, né, eu não devo nada perante a Justiça, eu simplesmente troquei de partido, não tem essa brecha para o vereador, não foi fora de tempo, nem isso, se eu fui mal orientado, realmente fui muito bem assessorado para essa decisão. Realmente eu queria ser deputado federal, porque eu queria realmente entregar um pouco mais para a população. Como vereador, a gente tem feito um trabalho, mas com certeza, como deputado federal, eu conseguiria fazer algo de muitas situações para a Patos de Minas e toda a região. Muito bem, João, eu quero te fazer uma pergunta, por que que você tomou essa decisão de sair do patriota, então, e para o próximo? Por que você não se candidatou pelo mesmo partido que você foi eleito? O que aconteceu? Houve uma briga, uma discussão, ou houve uma proposta melhor de outro partido? Por que essa decisão de troca? David, eu estava num partido no qual fui muito bem votado, uma representativa grande da população, e eu não tinha um apoio do patriota, né, de uma certa maneira eu acho que eles nem iam deixar eu sair candidato. E com isso, eu conheci os meninos, que é o Elton Prado, eles, Mark Prado, estava no PROS, e estava me acolhendo em questão de combate ao câncer, me trouxe aqui 2 milhões e 400 para Patos de Minas, em emendas, e isso me fortalece, porque o que eu mais queria era fazer algo impactante na nossa cidade, eu vejo aí 500 mil reais para cirurgias eletivas, e mais algumas coisas, verba aí para o terceiro setor, então, o PROS me deu condições e me deu parceria, tipo assim, João, quero cuidar de você, e você cuidar da população. Você se sentiu mais acolhido, pode-se dizer. Senti acolhido. É o que eu, eu, como o terceiro setor, fundador da Associação Hoje da Vida, já era uma política, né, vamos dizer assim. E como vereador, realmente, eu tinha que alcançar alguns objetivos. E foi essa troca, e tanto David Barbaro, que o meu projeto estava tão correto, que eu tive quase 8 mil votos, sou o segundo suplente para o deputado federal. Se a população tivesse acreditado, um pouco mais entendido, que o João Marra não estava cedo demais para candidatar, e ele estava sendo cassado, se a população tivesse realmente entendido, acima de 14 mil votos, eu seria primeiro suplente, né, dentro do PROS. E hoje também fez a função, igual o patriota, né, com solidariedade, e o patriota também se desmancha, uniu com o PDT. Esse projeto seu, para deputado, já era um projeto, você sempre foi um cara muito verdadeiro, e a gente está aqui ao vivo, na MTV, que sempre também abriu as portas para você, com toda sinceridade. Era o seu sonho ser vereador? Nesse sonho já tinha essa vontade, esse desejo e esse projeto de ser deputado? Ou apareceu depois essa proposta e você se sentiu preparado, ou agora eu vou para deputado? David, eu acho que eu não era candidato a vereador, eu acho que eu era um terceiro setor, qual é uma política raiz, né? Vamos dizer assim. Ilegal, né? Ilegal, a verdadeira política. A verdadeira política. Entendo eu que quando eu resolvi ser candidato a vereador, com uma votação de quase 6 mil votos, entendo eu que qualquer pessoa que faz um trabalho, como eu faço, mas a minha esposa e os demais que nos ajudam, sonharia sim, num cargo que realmente poderia trazer algo de benefício para a nossa cidade. Quando você vê um deputado federal com quase 100 milhões de emendas para poder trabalhar, a intenção minha é chegar a um hospital na nossa cidade, manter esse hospital, somente como deputado federal conseguiria fazer tudo. Mas esse sonho para deputado federal já existia na sua campanha para vereador? Essa é a pergunta? Não. Foi durante já o seu mandato? Claro que não, que assim que eu fui eleito, eu falei, eu quero o próximo eleito. Assim, foi os meus pensamentos e já já quando eu fui eleito, já já meus pensamentos, estava voltado para isso, fui buscar o patriota várias vezes para ver se o patriota realmente deixava eu sair candidato pelo partido e eu vi que não tinham nenhuma condição, nenhum apoio, nenhum amparo e fiquei conhecendo os meninos, né? Eu falo os meninos porque realmente são pessoas... Família Prado, que é muito conhecida na nossa região, né? Voltado no combate, alcança a mesma linha que eu traço e eu vejo ele ali fazendo hospital em patrocínio, o qual pode ser atendido por pessoas daqui de Patos, o Nair e com certeza a parceria aí com eles. A mesma bandeira, né? Pode se dizer, né, João? Ô, João, antes da gente ir para o break aqui, para o nosso intervalo, eu quero te fazer a última pergunta, para a gente falar um pouquinho sobre o seu trabalho, né? Durante, se foram dois anos, né? Um pouco mais de dois anos na Câmara Municipal. A gente vai falar no próximo bloco, mas eis a pergunta, João. Você mudou e não sabia que poderia ter essa queda do seu mandato, essa decisão? Ou você... O pessoal está participando aqui com a gente, vai mandando pergunta aí, viu, gente? Coloca o telefone aí na tela, produção. Pessoal mandando aí a perguntinha. João, é isso. Você sabia que poderia acontecer isso que está acontecendo, a perca do seu mandato? Você não ouve essa assessoria? O que aconteceu? Ou você sabia? Estava ciente que isso poderia acontecer? Eu estava ciente, sim. Tanto eu falei já no início que estava bem assessorado. Eu tinha essa... Não tinha a brecha para poder sair na janela, não tinha para vereador. Eu tinha certeza que isso poderia vir, porque eu tinha conversado com o Partido Patriota e sabia da maldade deles com essa situação. Eu não tive amparo, não tive apoio, automaticamente... Mas por que, João? Por que você acha que o seu próprio partido não te apoiaria para deputado? Cara, eu vejo aí que tem uma parte que quer em minha cadeira, né, também. Eu entendo que isso é perseguição, de uma certa maneira. A minha cadeira é cadeira de vereador. Muitos que foram candidatos querem ser vereador, né? E com isso, realmente, eu não consegui andar com o Patriota. Eu não tive apoio, fui desamparado mesmo. Você procurou mesmo, bateu lá na porta e se propôs a ser candidato, a levantar a bandeira pelo partido como deputado. Sim, eu acreditei muito que, realmente, eles já tinham os candidatos para ser eleitos. E o Elton Prado, não. João, vem cá cuidar de você. Inclusive, tinha uma mulher que está eleita, uma delegada. Foi para outro partido, já estava no nosso partido e falou assim, eu quero o João dentro do meu partido, que eu quero o crescimento dele, porque está na Oncologia. Essa parceria, ela estende até ao projeto Anjos da Vida, o qual tem um lote de 6.200 metros. Eu quero construir, nem que seja um paliativo, para dar o ponto a pé inicial. Eu quero iniciar um projeto aí. Nós vamos falar sobre isso, sobre o seu trabalho importante para a nossa sociedade, que continue, né? A população clama e, por mais que existam os contras, pode ter certeza que a maioria é a favor que você continue com a sua política de verdade, com o seu trabalho social. Vamos girar para um rápido intervalo, bem rapidinho, e o programa Opinião Regional volta já já, está polêmico, hein? Aqui na telinha da NTV. Ok, o Opinião Regional está de volta na tela da NTV, você sintonizando na sua casa, no canal 8.1. Estamos no Facebook, no nosso site e também no aplicativo para todo mundão afora. Participe com a gente, mande aí a sua pergunta também, através do nosso WhatsApp, que vai aparecer aí agora. Mande a sua pergunta, porque o nosso programa de hoje está super atual e polêmico. Estamos recebendo, então, o vereador, ainda vereador, João Marra, que vai receber, acredito, nos próximos dias, a Câmara. Aliás, deve ser publicado no diário, né? A nota e a decisão do Tribunal Regional Eleitoral sobre a perca do mandato do vereador João Marra. E depois deve chegar na Câmara Municipal para o presidente, o Gladstone, né? A notificação sobre essa perca de mandato e qual vai ser o seu procedimento, o seu posicionamento, João? Então, David, primeiramente, agora eles têm que divulgar, né? Ficou no diário. Tem três dias para poder debater, mostrar outra proposta. Recorrer, né? Recorrer, vamos dizer assim, recorrer. E eu tenho três dias para responder. E com isso, a partir dessa data, eles têm dez dias para comunicar com a Câmara, né? Para que eu desocupo o mandato, né? A cadeira. Mas vejo aí que eu ainda tenho uma porcentagem, né? Uma oportunidade de recorrer e vou fazer. Tem uma luzinha lá no fim do túnel. Vou recorrer sim. Para optar por recorrer. Posso desocupar a cadeira ou pode continuar correndo. E qual vai ser a sua alegação? O que é o seu advogado? Quem te instruiu? Como que vai ser essa alegação à sua defesa? David, está tudo em trâmite, né? Patriota com PTB. Patriota deixou de existir o partido a qual eu estava. PROS e solidariedade também vai extinguir o PROS. Advogado que atendia pelo PROS, ele não responde pelo PROS mais. E daí por gente. Então, se deixa de existir os partidos, se realmente concretizar, porque não tem nada também decidido, se eu conseguir algum tipo de adiamento ou alguma coisa, automaticamente eu consigo estar dentro do pensamento aí para poder recorrer. Essas luzes que a gente vai entendendo que possa, juridicamente, alcançar algo aí que me mantém no cargo. Mas até então, a ordem é que realmente eu perco o mandato, né? Essa é a mais pura verdade. Muito bem. O Joaquim está mandando um abraço aí para você. Boa noite, David. Boa noite, o João. Joaquim, um abraço para você. Obrigado aí pela participação. Muitas mensagens chegando positivas a você, vereador. E vamos aproveitar e falar aí do seu trabalho. Foram um pouquinho mais de dois anos aí na Câmara Municipal. Tem algum projeto de destaque, algum trabalho que o senhor queira destacar aqui no nosso programa? Sim, David. Falar sempre de trabalho é falar realmente de algo que você fez para a população, o qual já vem há dez anos fazendo. E como vereador, pude ter oportunidade aí de ter as emendas para poder alcançar alguns lugares. Inclusive, mandei emenda para Santana, para a reforma do Postinho, iniciou lá essa semana, né? Fiz mais de 23 projetos, os quais já são leis, né? Em muito pouco prazo, vamos dizer assim, dois anos. Fazer projeto não é fácil, aprovar projeto não é fácil, né, David? Igual você já foi vereador, você sabe disso. Hoje tem uma comissão, a qual sou o presidente dela, que é do combate ao câncer. É o primeiro município a fazer essa comissão, para que possa realmente falar sobre o câncer, dizer aos pacientes os direitos que eles têm, né? Buscar recursos também, o qual o Elton Prado já é presidente também federal, né, dessa comissão. O qual vai me instruir aí o que a gente podemos fazer para a oncologia. E com isso, a oncologia está crescendo em toda a região. Nós falamos aqui de uma enfermidade que mais mata no nosso Brasil. É a segunda enfermidade, né? Primeiro, eu acho que é o coração. Então, o David, eu vejo que a importância de ser vereador é também trazer recursos, né, federais, estadual, como eu trouxe, né, já falei no início aí, 2 milhões e 400, mais 150 com o deputado Zé Silva. Eu vejo aí que eu fiz um trabalho, né, realmente de extrema importância. E questão do meu terceiro setor, qual associação antes da vida, fui fundador aí junto com a minha esposa, depois de perca da minha filha, tem realizada cada vez mais... E vai continuar, João, só te interrompendo, vai continuar, você vai voltar à presidência do Anjos da Vida, vai se doar mais ao Anjos da Vida, ou como acontece muitas vezes, e eu tenho liberdade de perguntar, né, quando acontece uma notícia como essa, e às vezes você não tiver, como se diz, a hombridade, o equilíbrio de entender da decisão da justiça, acaba se revoltando e acaba desistindo de um projeto como esse. Então, David, presidência da associação é um nome, né, é um cargo, né, já fui presidente, deliberativo, mas como fundador eu tenho responsabilidade, junto com a minha esposa, de tocar esse projeto. Não tem como não manter. Hoje a Associação Anjos da Vida... O que eu quero dizer, você não vai ficar com raiva da decisão e tal, e querer fechar as portas. De jeito nenhum. Nada de mágoa, tranquilo. Nada de mágoa, até hoje tem 529 enfermos, e depende daquele projeto. Eu quero chegar, pelo menos, um paliativo, levando gente dentro de uma van aí, ó, com condições ruins pra viagem, muito buraco, muito isso, pra fazer três dias lá de hospital, ser bem-cuidado e tudo, e muitas das vezes voltar aí morto, porque nós não temos um paliativo aqui. Então, eu quero lutar por isso, sim. E outra pergunta, você fala tanto da família Prado, dos irmãos Prado, e rola aí nos bastidores de que você vai ser acolhido pelo partido, vai ter um cargo ali como assessor, ou outro cargo como secretário, dentro do partido, ou com os nobres deputados, tem já alguma conversa assim, ou a política, você não vai manter nenhum cargo político por enquanto? David, eu entendo que a minha parceria com o Elton Prado e o Elismar Prado, aqueles meninos ali, é totalmente oncológico, né, vamos dizer assim, e em função da população. Eu vejo aí, eles construindo um hospital em patrocínio, e o Nair ajudando a fazer isso aí, tá com duas vãs, inclusive a vã hoje, a vã não, é carro, né, de pré-diagnóstico, tá na Lagoa Formosa, tá agendado pra Pátria de Minas também, em breve a gente vai estar divulgando aí, vamos fazer vários exames aí em pré-diagnóstico, no Hospital do Câncer de Barretas, então, o cargo, o David Bala, realmente não foi conversar disso, realmente, eu, mas o Elismar Prado, o Elton Prado, realmente quer fazer algo pra nossa população, né, eu não tenho essa parceria de falar, não, eu quero uma assessoria, não tem nada disso, o Elton Prado, o Elismar Prado, na cabeça deles é assim, o câncer tem pressa, e isso me interessou... É a prioridade. Isso me interessou a estar junto com eles, eu tenho meu trabalho de cabeleireiro, até fechou o salão agora em janeiro, se eu tiver perca de mandato, eu vou abrir o salão de novo, nem que eu vou pra esquina fazer um churrasquinho, mas eu tô trabalhando, eu tô defendendo a minha situação, eu tô ali como vereador, não é pra mim, é pra população. Eu percebo. Gosto de fazer. E eu posso dar esse depoimento, que eu tô aqui do seu lado e te conheço, a sua serenidade, essa é a palavra que eu tava procurando, com todo esse ocorrido, você com muita serenidade, com muita humildade, se caso for aceito realmente, como tudo procede, como é que fica a política na sua vida? Você vai trabalhar aí durante esses dois anos para um próximo pleito? David, quero, quero sim, eu quero levantar o partido, de acordo com o Elton Prado e o Elton Prado, se vai ficar no solidariedade ou não, eu quero realmente fazer uma equipe, eu quero buscar pessoas que queiram estar dentro desse partido, aonde quero que tenha mais vereadores com compromisso com a população, eu não quero montar uma chapa por montar, eu quero realmente pessoas com compromisso com a nossa população, e voltarei sim, vou ser candidato, de cabeça erguida, de cabeça erguida, eu entendo que... Até porque você tá de cabeça erguida, é isso que eu quero dizer para o telespectador, tá tranquilo, quem é amigo do João sabe disso. Você entende que dá para fazer uma política boa? Você entende que como vereador eu consigo fazer algo maior do que só o terceiro setor, do que só associações da vida, posso alcançar vários braços, várias coisas? Então assim, eu acho que as contribuições que eu fiz até agora, como vereador, eu acho que foi bom, foi positivo. Muito bem, pode ajudar muito mais. A última pergunta para a gente encerrar aqui o nosso programa, qual que é a avaliação que você faz da Câmara Municipal durante esses dois anos? Era isso que você esperava da Câmara, ou tá meio frustrado? Eu digo no contexto geral. Eu sei que você é sincero, pode falar. Fiz bons amigos ali dentro, tem muitos vereadores com muita seriedade, tem muitas, a Câmara Municipal, você sabe que tem muitos trabalhos, tem muitas votações, votações decisivas, votações difíceis de fazer, sim ou não é muito difícil, a população entende de uma forma, entende de outra, mas entendo que a Câmara Municipal tem que estar mais forte, tem que realmente tomar as posições de Câmara mesmo, Você sentiu, hoje eu estava conversando com uma pessoa do meio político aqui em Patos e a gente falou sobre isso, a falta da oposição, faz falta a oposição? Você não sente isso não na Câmara? Eu entendo que a oposição é importante, é a discussão, nós temos que ter essa discussão, e eu tentei discutir vários assuntos já, não sou oposição, tem muita gente que fala assim, mas você está contra? Não, projetos bons que vieram do Executivo, ou dentro, projetos que se não for bom, com certeza, eu vou estar avaliando, vou estar conversando com o meu jurídico, para mim não errar, eu quero sair sem nenhum processo, sem nenhum desgaste com o prefeito, ou com o vice, ou com o vereador, eu quero sair realmente cabeça erguida, não tem arrependimento nenhum de estar encarando isso agora, essa justiça, eu falo que a gente não pode empeitar a justiça, eu acho que a gente tem que ir de acordo com o que ela manda para a gente. Muito bem. É isso. João, é isso. Mais uma vez, meu nobre amigo, tudo de bom, sucesso para você, e Deus sabe o que faz, pode ter certeza disso, e a sua parte pode ter certeza que você fez também. Obrigado por participar com a gente. Eu que agradeço, agradeço a todos por entender, e acreditar aí no João Marra, que foram os votos que me deram, e vocês podem ter certeza que essa perca de mandato realmente foi para algo melhor para a nossa população. Muito bem, que exemplo, que exemplo. Bom, e é com essa serenidade que a gente despede de você aí de casa. Bom carnaval, bom final de semana, te cuida e até o próximo programa.